O mundo está mudando rápido. Acompanhar essa transformação é parte do nosso DNA. Por isso estamos de cara nova. A Devrai Brasil evoluiu e agora se chama Widen. Um dos maiores grupos educacionais do mundo se renova para ampliar suas experiências e levar até você uma infraestrutura de ponta, desenvolvimento integrado e a qualidade internacional de sempre. Widen, um nome inspirado na palavra inglesa Wide e totalmente alinhado com os novos tempos. Cada símbolo dessa nova marca representa um atributo. A águia representa a liberdade e a visão ampla voltada para o futuro. O W, a amplitude do conhecimento que espante os horizontes. O Azul une a tradição e a modernidade dos mais de 85 anos em ensino de qualidade internacional. Uma nova identidade para um novo momento, inspirada na liberdade e no seu desejo de ir além. Widen, mais de 85 anos de educação de qualidade internacional. Widen, mais de 85 anos de educação de qualidade internacional.